Olá, futuros aprovados! Vocês sabem que a gente começa a acompanhar vocês lá no comecinho da jornada da aprovação e quando vocês conquistam o primeiro passo para a vermelhinha, que é a primeira fase do exame de ordem, a gente também gosta de ouvir como foi toda a trajetória até chegar na primeira conquista da primeira fase. Então hoje eu estou aqui com o Ildeberto, que vai contar para a gente como foi a preparação dele nessa jornada até a conquista da primeira fase. Ildeberto, você foi nosso aluno do projeto OAB 40 Pontos. E aí eu queria que você contasse para a gente como foi que você conheceu o SES e como foi que você começou no projeto. Eu já conhecia o SES de propaganda, de redes sociais, de internet, até mesmo uma das vezes que eu fiz o exame eu recebi um folderzinho da SES e achei muito interessante e comecei a pesquisar mais sobre a instituição. E o projeto 40 Pontos foi uma indicação de uma pessoa, um amigo meu, que disse já que você está com pouco tempo para se preparar, esse projeto 40 Pontos aqui é bem interessante porque se você seguir o cronograma direitinho, você consegue no mínimo os 40 Pontos e graças a Deus foi o que aconteceu. E deu certo. E eu sempre gosto de reforçar que vocês são diversos, cada aluno tem a sua realidade até chegar na tão sonhada vermelhinha. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória até ser aprovado na primeira fase. A gente estava conversando antes, conversando por aqui e ele estava me dizendo que a trajetória dele não começou agora recente perto do exame não. É realmente, eu me formei final de 2012, comecei em 2013.1 no caso, foi a minha formação e no ano de 2013 mesmo eu fiz o meu primeiro exame. E não tive êxito, não consegui alcançar os 40 pontos e acabei ficando um pouco desanimado. E deixei passar um tempo, quando foi acho que final de 2014, início de 2015 eu tentei outra vez e dessa vez eu consegui. 42 pontos, se eu não me engano, e fui para a segunda fase, mas na segunda fase eu não consegui. Aí fui para a repescagem e também não consegui. Agora isso tudo estudando por conta própria. Nunca tinha feito cursinho, nunca tinha feito nenhuma isolada, nada. Tudo estudando por conta própria. Aí eu consegui, assim, passei em 2015 para a segunda fase, não passei na primeira, fiz a repescagem, não passei na segunda e agora estou aqui para fazer a minha última OAB. Se Deus quiser. E aí como é que o projeto 40 pontos ajudou nessa questão do tempo? Porque com esse tempo que se passou, você foi seguindo sua vida, foi tomando outros rumos e aí o tempo fica curto para voltar a estudar, para retomar. Então como foi relembrar os conteúdos e como é que o projeto ajudou aí na gestão do tempo para conseguir ver tudo? O programa, esse projeto 40 pontos, ele realmente traz um cronograma que se você seguir o cronograma direitinho, você consegue. No meu caso, eu passei muito tempo, que foi de 2015 até 2012, basicamente sete anos, sem estudar para a OAB, sem pegar um livro. Eu fiz uma pós-graduação, mas nada direcionado ao exame de ordem, coisa totalmente fora de foco. Mas as aulas, com o passar do tempo, ela conseguia reavivar aquelas memórias que estavam lá quietinhas, aqueles conteúdos que eu já tinha visto na faculdade, ele conseguiu reavivar nas aulas e eu conseguia complementar eles com material de apoio. Entendi. E como é que era a sua preparação? Você disse que já trabalhava, então de fato sua vida foi seguindo. Como era que você encaixava o projeto 40 pontos? Que horário você gostava de estudar? Quanto tempo mais ou menos você dedicava por dia? O período noturno era focado diretamente às aulas. Aí eu chegava do trabalho, me organizava e ficava assistindo às videoaulas. E o material de apoio eu levava para o trabalho e num intervalo eu ficava lá no cantinho quietinho, em vez de conversar com os amigos eu ia dar uma, como é que chama, uma revisada no material que eu tinha visto na noite anterior. O projeto 40 pontos possui várias ferramentas, então ele tem as videoaulas, as pílulas que são bem direcionadas, bem objetivas, são pílulas bem curtas, de até 10 minutos para você fixar melhor o conteúdo. Tem o nosso PDF complementando o que você assistiu e tem as questões. Fora isso você ainda tem algumas ferramentas acessórias ali no curso, mas qual dessas que estava à tua disposição foi assim? É essencial. Poxa, sem esse aqui eu não teria fixado tanto, não teria compreendido tanto o que eu estava precisando absorver naquele momento. Eu confesso que realmente eu foquei nos materiais escritos, nas videoaulas e pegava algumas questões de provas anteriores para ficar respondendo. Eu sei que tem a outra, tem mentoria, tem outras coisas lá, mas eu realmente eu não, porque como o meu tempo era bem escasso mesmo, eu tinha que dar mais prioridade a algumas coisas. Mas eu sei que tinha outras ferramentas lá que realmente ficava à disposição do aluno. Sim, mas isso é muito importante, porque vocês precisam de fato direcionar. Às vezes você não tem tempo ou não se adapta mesmo àquela outra ferramenta que está ali disponível, tem que ir para o que está dando certo, né? Para acabar não querendo fazer tudo, cumprir tudo o que tem ali e não absorver nada. E você também me contou que veio para a nossa revisão de véspera. Como foi esse momento assim da revisão? Lá na hora da prova, ouvia as vozes dos professores? Não, eu confesso que na quinta-feira, como eu tinha dito, eu não sou daqui de Recife, eu moro no interior. Aí na quinta-feira eu fiquei ainda deitado na cama pensando se realmente eu viria ou não para a aula de véspera. Aí eu digo, não, eu vou. Já me inscrevi tudinho e eles, realmente quando você se inscreve, existe uma previsão, toda uma preparação da equipe, que você está, a equipe do CERF fica com aquela expectativa de que vai receber aquela quantidade de alunos. E eu fiquei pensando nisso, não, eu digo, eu vou. Eu me comprometi e que eu acho que o mais importante quando você se dedica a uma prova feita da OAB é a dedicação. Você tem que ter foco, tem que ter dedicação. Então, eu acabei vindo e eu acho que foi o diferencial, porque na hora da prova, das seis questões de penal, quatro foram discutidas na revisão de véspera. E eu consegui acertar as quatro por conta da revisão que eu vi. E é bom porque é bem pertinho da prova, então às vezes você começa, por exemplo, o projeto 40 pontos, você começa a assistir lá atrás. Às vezes é um conteúdo que você viu faz tempo, na hora da prova você não lembra, mas a revisão de véspera, como é muito pertinho, está tudo ali, fresquinho na sua cabeça, o que os professores passaram, então fica muito mais fácil de lembrar também. E nesse tempo da preparação, como teve esse lapso aí de tempo, até conseguir a aprovação e seguir novamente para ser a última OAB, se Deus quiser, em algum momento você se sentiu desmotivado ou sentia que, poxa, retomei, mas não sei se eu deveria ter retomado, acho que eu vou deixar para lá de novo. Como eram os sentimentos ao longo dessa preparação? Não, antes da primeira fase, eu, assim, por conta de pressões externas, eu acabei, porque eu não, assim, eu tinha até já desistido de fazer OAB, porque já, assim, eu tenho, assim, eu já tenho outras atividades, já tenho uma outra atividade. E acabei deixando um pouquinho de lado essa questão da OAB. Mas por conta de pressão de familiares mesmo, né, de amigos, aí eu digo, não, eu vou fazer essa OAB e realmente agora eu vou fazer para passar. Aí, por isso que eu me dediquei, né, nesse projeto 40 Pontes, fiz ele direitinho, para que eu pudesse chegar aos 40 Pontes e eu cheguei, inclusive passei deles, consegui um pouquinho a mais. E o que me motivou, justamente, para eu ir para essa segunda fase, bem motivado, foi o fato de eu ter conseguido ultrapassar esses 40 Pontes. Sim. Aí motivou ainda mais para eu ir para a segunda fase. Voltou e voltou com todo o gás ali, certinho, para conseguir a carteirinha. E como foi o momento de corrigir a prova e dar a notícia, né, dar a notícia que deu certo, vamos embora para a segunda fase. É, quando eu cheguei em casa, terminou a prova, né, eu cheguei em casa e sentei na mesa, na frente do computador e fiquei naquela. Digo, rapaz, eu corrijo, não corrijo, corrijo, não corrijo. Digo, não vou corrigir isso agora não, vou deixar para ver isso amanhã. Aí fui, me deitei, mas fica aquela ansiedade. Sim. Eu digo, quer saber, eu vou corrigir esse negócio agora. Aí entrei na correção ao vivo que estava tendo justamente do SESI e comecei a colocar lá as questões e eu via que estava tendo mais verdinha do que vermelha. Eu digo, olha, parece que o negócio vai dar certo. E verdinha, 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 daqui a pouco eu digo, oxe, passei, foi bom. E como é que está sendo a sua preparação para a segunda fase? De imediato você já começou a preparação para a segunda fase e como é que você está adequando o tempo? Justamente por conta dessa realidade do trabalho, tem uma vida um pouco diferente de quem está acabando de sair da faculdade agora. A minha disciplina continua a mesma, como eu já tinha comentado. Durante a noite eu assisto as videoaulas e no meu intervalo do trabalho eu tenho um livrozinho que eu comprei. Eu gosto muito, sou um admirador do professor Matheus Cavalho. Independente, antes mesmo de me dedicar ao AB, eu já tinha estudado por alguns livros dele, eu sou muito fãzão dele mesmo, Matheus Cavalho. Fiquei até triste porque ele não veio para a revisão, porque eu trouxe até o livro para ver se ele dava uma dedicatória. Mas eu adquiri o curso de segunda fase, Matheus Cavalho, Direito Administrativo. Aí eu faço as aulas, videoaulas à noite e durante o intervalo eu pego o livrinho e vou fazer a revisão lá da matéria que eu vi no dia anterior. Então, manteve a mesma rotina e se adequando para a segunda fase. E essa com certeza, tenho certeza, tenho fé que vai ser a última vez, vai vir aí a vermelhinha para ter ali, né, para fechar esse ciclo aí. E, Delberto, muito obrigada. Foi uma alegria receber você aqui. E para a galera que está em casa, reforço que vocês precisam, assim como o Delberto e assim como o Júnior, que também esteve com a gente, entender qual é a realidade de vocês e adaptar os estudos a isso. Dá para fazer 40 pontos, dá para passar na primeira fase e ir atrás da sua vermelhinha. Basta que você adeque os estudos, que você melhor absorve os conteúdos e ao seu dia a dia também. Vamos juntos, até a sua aprovação!